Música 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 O que eu quero dizer, sentimentos para vocês Há um mundo que não é fácil de encontrar Nós nos guardamos, nos fontes admiradas Eu realize que isso é o mesmo O amor nos braços, graças a essa magia Que vem tomber e ver Que amamos, que vivemos Há um mundo que não é fácil de encontrar Doutor, doutor, doutor O amor nos braços, graças a essa magia Que vem tomber e ver 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 Sim doce Sim doce Ya consul Ya padut Woi Sim doce Sim doce Sim doce Sim doce Sim doce Final zikuskacha yo Mamba utibu avu la Utibu avu Utibu avu Vukubano Mamba utibu avu Mamba utibu avu Mamba utibu avu Mendi 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 Masha Bifa bifa Suavecito Odijão Gaté 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 On a moutra kout Gaté Pas facile pour guérir Gaté Moué remerche Gaté Moué d'amour tout Gaté Gaté qui j'en m'a dansé Gaté 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 qui j'en y a dansé Gaté Gaté a dansé Gaté Gaté qui j'en m'a dansé Gaté 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 A CIDADE NO CAMOÉ A CIDADE NO CAMOÉ A CIDADE NO CAMOÉ A CIDADE NO CAMOÉ A CIDADE NO CAMOÉ